Olho no social, a notícia em primeiro lugar. Governador em exercício Daniel Vilela visita o Hospital E-Trim em Trindade, com várias outras autoridades. É com você, Erika Lohari. Gleison Vilela, girando e de olho em Trindade. A nossa equipe acompanhou a visita do governador em exercício Daniel Vilela, juntamente com outras autoridades, para visitarem as obras de ampliação do Hospital Estadual de Trindade, E-Trim. A unidade de saúde passa atualmente por um processo de ampliação que beneficiará ainda mais a assistência em saúde. O novo E-Trim aumentará o número de leitos de 56 para 149, 3,5 vezes maior do que o tamanho atual. Acompanhe a matéria. Governador, qual é o objetivo principal da sua visita hoje aqui até Trindade? Bom, nós estamos numa agenda aqui em Trindade, já desde a semana passada. Teremos outras ao longo dessa próxima semana. Aproveitando esse momento mais especial da cidade em todo o ano. Estivemos aqui com o governador inaugurando o ponto de apoio dos Romeiros, lá na G.O. e estamos aqui hoje atendendo a um convite do nosso prefeito Marden para conhecer essa obra espetacular, essa obra que terá aí um impacto social extraordinário para a cidade e para toda a região, dando aí uma condição de atendimento digno, de qualidade para essa população que merece, para essa cidade que tem aí uma importância muito grande, que é metropolitana. Vamos também, a gente percebe aí o quanto essa cidade, prefeito Jânio e prefeito Marden, ela vem ganhando aí e se destacando e ao mesmo tempo recebendo equipamentos públicos e privados à altura da importância de Trindade. Então nós vamos ter aqui um grande hospital regional, nós vamos ter aqui um viaduto que vai poder representar na entrada da cidade o que é essa cidade para Goiás e para o Brasil. Vamos ter em breve uma basílica que também será algo que por si só já será um atrativo turístico aqui para a cidade. Enfim, tantas outras obras aí que colocam Trindade na importância que ela é de uma das grandes cidades do nosso país. E eu vim aqui também, nesse momento, como governador interino, além de atender o convite do prefeito Marden, atender a determinação do governador Ronaldo Cato, que todas as vezes que viajou, determinou que eu pudesse estar vistoriando e visitando as obras do Estado que estão acontecendo. São obras importantes, estruturantes. Na outra oportunidade eu fui lá no Hospital Regional de Águas Lindas, que também é sonhado, desejado há mais de duas décadas. Portanto, é a presença do governo do Estado, é a presença do governador Ronaldo Caiado, que tem se destacado por conseguir tirar do papel obras que eram sonhadas e que eram tidas como impossíveis. Esse hospital aqui, como relatado pelo prefeito Marden, como foi relatado para mim pelo ex-prefeito Jânio, é um sonho que ninguém às vezes mais acreditava na cidade que poderia acontecer. Então, o governador tem sido muito determinado na realização desses investimentos e tem nos destacado aí para colaborar com ele, no sentido de fiscalizar, de cobrar, para que a gente possa entregar esses equipamentos e esses benefícios o mais rápido possível para a população. Eito, parece que não é uma tarefa muito fácil, né? Mantê-lo esse hospital, equipá-lo. Me conta um pouco mais a respeito dessas construções que estão sendo realizadas. Olha, primeiro aqui eu quero agradecer a presença do nosso governador em exercício, Daniel Vilela, pela visita na cidade de Trindade, nesse momento de Romaria. Sabemos que as agendas são todas muito apertadas e ele reservou o tempo para vir aqui na nossa cidade contemplar essa importante obra que foi sonhada há muitos anos atrás. Foi pensada, feito inclusive projetos iniciados também, projetos pelo município. E nós encontramos, graças a Deus, no governo do estado, o governador Ronaldo Caiado, essa mão amiga que hoje nos possibilita realizar um sonho da cidade de Trindade, realizar um sonho do estado de Goiás. Afinal de contas, é um regional, é um hospital que vai atender uma comunidade de Trindade e da região toda. Então, é esse sonho que começou lá atrás, com os primeiros projetos, com as primeiras áreas sendo da prefeitura à época, todo esse trabalho sendo feito, essas aprovações. E hoje está vendo essa obra dessa magnitude aqui. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter muitos trindadenses nascendo aqui. Mesmo nessa lacuna que nós tivemos durante o tempo, eu tenho certeza que essa obra aqui vai marcar a história da cidade, assim como o viaduto que o governador estendeu a mão também, vai marcar a história. Mas o hospital é algo que é necessidade, nós temos a necessidade. E Trindade vai se tornando uma regional, uma cidade regionalizada, onde atende outras regionais. Isso o governador trouxe também em várias regionais da segurança pública para cá, da Polícia Civil, da Polícia Militar. E um hospital de tamanha magnitude, acreditado aqui em ONU 2, já vem evoluindo, vem crescendo. Para quem já ouviu histórias desse hospital há anos atrás, né, Jane? Nós temos hoje o privilégio de dizer que nós estamos no caminho certo, evoluindo, crescendo, fazendo o hospital ficar cada vez com mais credibilidade. Afinal de contas, a saúde não espera. E é por isso que eu quero aqui agradecer toda a equipe do E-Trim, do IMED, agradecer aqui o governador Daniel Vilela pelo trabalho realizado, pela visita aqui de hoje, dizer que nós estamos juntos, mãos dadas, para que a gente possa fazer uma Trindade cada vez melhor. Agradecendo aqui ao Jânio, que sem dúvida nenhuma iniciou isso lá atrás, né? Quero aproveitar esse momento aqui para agradecê-lo. Agradecer ao nosso deputado Cristiano Galinho, no nome da Assembleia. Então, todo mundo, de mãos dadas, pensando no bem comum, pensando nas pessoas e lutando para que as coisas aconteçam dentro da nossa cidade da melhor forma possível. Vânia, me conta um pouquinho quais os principais desafios que o E-Trim enfrenta. Então, hoje o nosso principal desafio é nossas entregas das obras, né? Então, eu gostaria de aproveitar aqui e dizer a imensa alegria de ter aqui hoje o nosso governador em exercício, o Daniel, o prefeito Marden, nosso grande parceiro aqui do hospital, o Cristiano Galinho, do deputado, também nosso grande parceiro. Então, assim, para o IMED, entregar essa obra também é uma grande satisfação, porque nós vamos passar aí de 49, de 56, desculpa, para 149 leitos. Então, a gente vai mais que triplicar o número de leitos da nossa unidade. Então, hoje, o que nós fazemos é pelo paciente. Então, como a gente já ouviu uma vez, não é porque é SUS que tem que ser ruim. Então, acho que nós viemos para isso, para mostrar, para fazer a diferença, para trazer aí um hospital com melhor ambiência, um hospital mais humanizado para os nossos pacientes de todo o Estado de Goiás. O deputado estadual Cristiano Galindo fala do orgulho em poder fiscalizar as obras e ver uma obra com essa estrutura. E ainda ressalta o orgulho que sente pelo Estado de Goiás. Com certeza. Na verdade, ser deputado estadual, ser base do governador, dá até uma tranquilidade, Daniel. A hora que você sai para fiscalizar as obras e ver uma estrutura como essa, você fica orgulhoso de compor a base, de ver que o nosso governador, que toda a equipe, o senhor, tem o carinho pelo Estado de Goiás e ser representado em várias obras que nós vemos. E aqui, o gigante da fé... O gigante da fé. O gigante da fé vai salvar muitas vidas. Os trindadenses vão ser nascidos aqui e daqui uma vista que ainda dá para ver as igrejas. Então, tenho certeza que o hospital aqui é uma benção para a cidade de Trindade, para toda a região e atenderá muitas pessoas. Agradecer ao nosso prefeito Mardin, prefeito Jane, que deu o pontapé inicial para esse projeto acontecer. Então, nossos agradecimentos. E, Daniel, obrigado pelo carinho com a cidade de Trindade. Daniel, então o senhor acha que essa obra, né, anos atrás estava desacreditada, mas que hoje foi possível realizar esses processos aqui, essas obras? O governo que realiza, que se importa com as pessoas, né, que olha pelo social, que olha pelo bem-estar da população, que tem uma visão que a saúde realmente, ela precisa de ter um atendimento de qualidade para atender toda a população do estado, que tem descentralizado a capital, principalmente através da região metropolitana, Trindade Aparecida, Canedo, e outras cidades, e também grandes cidades como Águas Lindas, Uruaçu e tantas outras. É importante, é importante demais. Um governo que tem, um governo, esse governo que pensa assim, ele faz a diferença. E isso está fazendo a diferença na vida de todos os trindadenses e de todos os goianos, né? Principalmente aqui da região de Trindade, lá do oeste do estado, um pouco da parte sudoeste e de tantas outras partes aqui também do entorno de Goiânia, que vem aqui para o Trim buscar aqui o atendimento. Presidente, como que o senhor vê e avalia essas obras de ampliações que estão sendo realizadas aqui no E-Trim? Eu acho que a importância é muito grande para o município, né? Quem tem que ganhar é a cidade, fique feliz, né? Então a gente está vendo aqui que as obras não estão paradas, estão o pessoal trabalhando, é só ter mais um tempinho para inaugurar e poder atender a população do Trindade. O senhor acha que o hospital agora está preparado para atender essa forte demanda de pessoas a serem atendidas aqui? Sem dúvida alguma. Com essa ampliação e reestruturação, nós vamos estar conseguindo atender todas as nossas unidades, os nossos moradores, fazendo com que a fila de cirurgias aditivas, consultas, exames de média e alta complexidade possa ser zerada. O veio avaliar essas obras que estão sendo realizadas aqui no Hospital E-Trim? Hoje é um ganho para o município de Trindade. Nós recebermos aqui o nosso governador Daniel Vilela em exercício, que nós também fazendo parte desse estar junto sempre com ele, que nós somos o tesoureiro estadual do MDB a nível de Estado e aqui na Câmara Municipal também. Quem ganha com a obra desse tamanho, dessa envergadura, é a população de Trindade, que hoje, com essa visita aqui do nosso governador, é presença in loco dele, em convite do nosso prefeito Mardem Júnior, juntamente com o nosso deputado Cristiano Galindo, também com a presença do nosso ex-prefeito, que também todos os ex-prefeitos teve a contribuição para que isso acontecesse nesse momento. Mas através das mãos do nosso governador Ronaldo Caiato, hoje já viram a grande realidade, Trindade, já está um grande canteiro de obra. Nós não poderíamos, enquanto Câmara Municipal, deixar de fazer o agradecimento à presença do nosso querido governador em exercício, Daniel Vilela, juntamente com o nosso governador Ronaldo Caiato. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Muito bem, muito bem. Muitas matérias importantes para você. Eu sei que vocês acompanharam tudo aí no programa de Olho no Social. A semana que vem, nós temos mais também, trazendo aí a Romaria 2023. O programa de Olho no Social, ele vai ao ar dia de sábado às 18 horas, domingo às 19h30, quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, trazendo as melhores notícias do Estado de Goiás. Olha, a semana que vem, nós trazemos mais matérias para você a respeito de quadrilha, Romaria e muito mais. Um abraço do seu amigo, Gleison Vilela, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.